Uma pessoa morreu depois que um galpão de armazenamento de combustível pegou fogo em Senador Canedo. Vamos pra lá ao vivo, a Larissa Dourado está na frente do local e vai mostrar pra gente qual que é a situação por lá. Larissa, a gente consegue imaginar a proporção desse fogo, né? Porque afinal de contas, um galpão de armazenamento de combustíveis, né? Exato, a casa de máquinas, no caso dessa distribuidora de combustível aqui no polo petroquímico. Senador Canedo, nesse momento nós estamos na parte de trás, aonde a gente consegue perceber aonde aconteceu exatamente esse incêndio. A gente vê aqui as telhas contorcidas, nós temos imagens recuperadas de ontem, do momento desse incêndio, do trabalho do corpo de bombeiros e também do momento em que, depois que foi feito esse combate ao incêndio, a gente percebe a questão da estrutura que foi totalmente destruída. De acordo com as primeiras informações, quatro homens estavam trabalhando no local, três deles foram socorridos, dois para a unidade de pronto-atendimento São Sebastião aqui em Senador Canedo, um outro para um pronto-socorro de um hospital particular aqui na capital e a quarta vítima que infelizmente teve ali a morte confirmada. De acordo com as informações, essa empresa está prestando todas as suas condolências à família do funcionário que morreu e também prestando as ajudas necessárias para os funcionários que sobreviveram a este incêndio. Lembrando que isso aconteceu na tarde de ontem, de domingo, onde estava sendo feito um serviço, não se sabe como teria começado esse incêndio. De acordo com a empresa, vai ser feita uma perícia da Polícia Técnico-Científica aqui do estado de Goiás para poder apurar as causas desse incêndio, saber se foi criminoso ou não, se foi algum problema técnico, ou se teve algum curto-circuito referente à energia, a eletricidade, referente a essas máquinas aqui, essa casa de máquinas dessa empresa. A gente consegue perceber pelas imagens aéreas, que nós também estamos com o drone ao vivo aqui na região, Manuela, a imensidão dessa empresa, não é só essa empresa. Felizmente, foi feito um trabalho muito rápido pelo pessoal que presta o serviço particular aqui por essa empresa e pelo corpo de bombeiros que foram chamados e fizeram um trabalho excelente para evitar com que esse fogo se propagasse. Porque se esse fogo atingisse aos tanques, vou pedir para o Sérgio, já está mostrando inclusive, na verdade, os tanques de combustíveis que a gente vê que são enormes, com vários litros de combustíveis, a situação poderia ser pior. E lembrando, não é só apenas essa empresa de combustíveis aqui na região, tem outras distribuidoras aqui, nós estamos no Polo Petroquímico, bem aqui, para o pessoal ter noção, bem perto aqui da linha do trem. Inclusive, vou pedir para o Sérgio virar aqui a imagem, o que me chama a atenção, além dessa destruição aqui na casa de máquinas, é que depois da linha do trem a gente percebe também a questão de que foi queimado também, parte das madeiras dessa linha de trem que está desativada, e a gente observa também ali, isso ou seja, o fogo foi tão grande devido ao vento, provavelmente alguns chumaços dessas chamas acabaram atingindo inclusive a vegetação e parte das madeiras que estavam aqui provocando também, queimando na verdade, destruindo parte da vegetação, como as árvores e também toda essa questão da grama seca, que já está aqui, a gente observa que o nosso tempo aqui em Goiás já começou a ficar mais seco, então quando tem incêndio, a gente observa que se propaga com mais facilidade, devido também a questão de ventos fortes, nós estamos numa área que aqui é aberta, tem algumas empresas, alguns galpões, mas também tem muito campo, o que é mais propício então para o tempo conseguir então aumentar a possibilidade dessas chamas. Nós estamos então direto do Senador Canedo mostrando então esse cenário de destruição dessa casa de máquinas, dessa empresa então de combustíveis, vamos continuar aqui porque iremos falar com o corpo de bombeiros para trazer mais informações, tentar entender e também ter detalhes a respeito desse combate a incêndio que aconteceu ontem à tarde aqui em Senador Canedo, o cheiro ainda viu Manuela, do incêndio, da fumaça, ainda é bem forte, além do cheiro de combustível, por mais que não atingiu nenhum tanque de combustível, mas por ter essa distribuição, colocar esse combustível em caminhões, tem um cheiro também de combustível, então a gente percebe que ainda é um monitoramento inclusive de funcionários, antes de entrar aqui ao vivo a gente vê as pessoas passando aqui próximo, vendo como é que está a situação, também tem que ver a questão da estrutura das paredes, por mais que a telha tenha ali se contorcido e ficado ali por cima de tudo, a gente consegue perceber também a parede pode ter sido comprometida, mas tudo isso a gente vai ter que avaliar, a gente percebe algumas rachaduras em parte das vigas aqui também desse muro, então que divide essa empresa a essa rua sem asfalto aqui, que é considerada a rua do trem, onde passa a linha do trem em Senador Canedo, então a gente observa esses detalhes para quem está ao vivo aqui, trazendo informação para os nossos telespectadores da Record aqui no 4.1. E é importante a gente trazer então essa informação também, Manu, assim como a gente acompanhou inclusive um outro incêndio recente aqui em Senador Canedo, mas em outro local, que quando acontece essa questão da queda dessas telhas, quando essas telhas são ali derrubadas, são consumidas, elas ficam dessa forma, e isso propicia com que o calor fique mais forte, e isso dificulte de certa forma o trabalho do corpo de bombeiros. Mas a gente observa também nas imagens do drone, que é um local que ele é vazado, ele não tem paredes por todo o canto, então isso também poderia ter ajudado, então a facilitar o trabalho do corpo de bombeiros, por mais que as telhas foram derrubadas e contorcidas pelo fogo, como a gente observa. Então tudo isso a gente vai esclarecer daqui a pouco com o nosso representante, com o representante do corpo de bombeiros do estado de Goiás, né, que vai trazer então essas informações, mas são imagens impressionantes, e a gente fala, felizmente, esse fogo foi combatido ao tempo, para evitar que se propagasse então para os tanques de combustível, e também para outras partes dessa empresa que funciona aqui no polo petroquímico de Senador Canedo. Volto com você. Obrigada, Larissa, pelas informações, infelizmente tivemos essa morte, né, provocada pelo incêndio, mas poderia ter sido muito maior, né, o prejuízo, enfim, outras pessoas também poderiam ter morrido, é claro que a gente não pode desconsiderar uma vida que se perde, não, infelizmente, os nossos sentimentos sinceros e profundos à família, né, dessa pessoa que perdeu a vida, mas por se tratar de um local onde havia combustível, né, e o fogo ali tão próximo, é claro que algo muito maior poderia ter acontecido. Imagina só se isso chega a esses tanques todos e explosões e explosões vão acontecendo, né. São imagens agora ao vivo do alto aí, ó, do nosso drone trazendo os registros para você, para vocês terem uma dimensão do que poderia ter acontecido. É claro que já foi algo muito, muito, né, trágico, mas poderia ter sido algo muito pior. Que bom que pelo menos essas chamas foram controladas, né.